Padaria Record, a mais completa de ourinhos, atendimento personalizado e pão quentinho a toda hora. Agora com mais novidades. Caldo de cana e pastéis de vários sabores na Record da Avenida Jacinto Sá. E frios e embutidos na Record da Rodrigues Alves. Café Record da Rodrigues Alves e Jacinto Sá. Espaço café com ambiente climatizado e internet wireless. Padaria Record, o pão que serve todas as mesas. Aberto todos os dias, das 6 às 22 horas.